Fala galerinha do Youtube, aqui é o Thiago, tô trazendo mais vídeo pro canal galera, de BF4, isso mesmo, o bagunho aqui tá tenso, velho, não dá nem tempo de falar, mano. Calma. Calma. Porra, mano. O Thiago tá pegando, velho, calma, os caras tão tudo aqui, ó. Só lembrando galera, se não é inscrito, se inscreve, se é inscrito, compartilha, dá aquele gostei, nossa página no Facebook, se inscreve no canal galera. Vamos jogar aqui pro cara. Opa. Calma. O bagunho aqui tá tenso, velho. Será que tem neve? Eu não tô vendo. Pô, não deu tempo de salvar, irmão. Porra, mano, o sniper lá do outro lado, velho. O bagulho aqui tá sinistro, galerinha. Tamo com 9 barra 5 aqui. Cadê porquinho, mas vamos ver se a gente melhora. Nossa, essa neve, o bicho tá pegando em neve, mano. Porra, os caras tão atrás, velho. É nóis. Porra, aonde, mano? Caralho, velho. Porra, sacanagem, mano. Vamos, vamos. Ah, aonde, velho? Porra, o cara só me deu uma. Que mentira, mano. Porra, como que é isso, velho? Cara, ele tá caindo de novo, mano. Cara, é pelas costas, pela frente, todo cutelado, velho. Dois caras, mano. Toma, morreu, idiota. Toma, morreu, idiota. Objetivo, Charlie, que perdi. Ele tá ali, mano. Ele tá ali ainda. Porra, velho. Tem 10 caras aqui, velho. Porra, mano. 9 barra 9 já, velho. Caralho, tem uns caras com quase 65 aqui, velho. Vamos lá assim, aqui, ó. Acabamos de neutralizar o objetivo, Charlie. Porra, vamos, filho. Se mexe, caralho. Vocês vão ficar aí parados. Porra. Acabamos de tomar controle do objetivo, Charlie. Calma. Nossa, errei toda a minha mira, mano. Nossa, velho. Travou tudo aqui. Errei toda a mira, mano. Porra, mano. Nossa, que mira horrível, velho. Vai, cara. Demora demais, mano. Pô, vocês ainda vão ficar aí, velho. Ai, cacete. Ai, cacete. Peguei. Peguei. Pô, ó. Pô, nasce um comigo aqui na eco aqui, galera. Eu tô virando sozinho, mas tem cara aqui, ó. Chegou. Porra, mano. Os caras não dão apoio, velho. Porra, que time sem vergonha, velho. Time de merda, mano. Time de merda. Tô vendo porra nenhuma mais aqui, velho. Mano, pra começo, trava essa porta pros caras não vindo aqui, mano. De ser burro, velho. Ainda tem cara aqui, mano. Calma. Morreu alguém. Ah, cacildos, velho. 12 barra 12, mano. Mata ele alguém, velho. Porra, ninguém vai... Nossa, 22 de assist, isso é mentira, mano. Ó, a gente já... Opa. Calma. Munição, mano. Acabando de perder o objetivo dela. Vamos pra delta. Os caras tão vindo tudo daqui. Se a gente pega as outras fregs aqui, mano... Double kill. É difícil fazer isso, velho. Porra, sai daqui, sai da... Ah, mano. Sai da frente, velho. Porra, o cara fica segurando, velho. Porra, mano. Revive pelo menos. Caraca, mano. O cara fica segurando a gente aqui, mano. Porra, a gente querendo sair. Porra, que burro, velho. Perdido aqui agora. Porra, que maluco burro, mano. Caralho. Caralho. Vacilei também. Também dava pra ver nada, mano. Malmovooka aqui na frente, velho. Tamo tomando um couro feio, mano, aqui, ó. Essa equipe de merda, velho. Porra. Porra. Esse cara é muito ruim, velho. Nossa. Peguei o nome da mubooka aqui, ó. Peguei o nome da mubooka aqui, ó. Sai da frente, porra. Caralho. Caralho. Eu meti a cara na hora errada. Revive aí, pelo menos. Revive. Revive. Porra. Ah, mano. Porra. Porra, que cara... Mano, que cara ruim, velho. Revive e sai da frente pra gente passar, Joe. Mano, como você é burro, mano. Caralho, velho. Tô ficando puto aqui, mano. Tô ficando puto aqui, mano. O que é isso? Deixei eles aí. Porra, tem um carinha aqui atrás, velho. Carai, mano. Mano, já tem um cara aí dentro da sala com vocês aí, ó. Mano, que escara ruim, burro, mano. Ah, é, tô caindo. Agora fodeu. Aí esses trouxas aqui, só fica aqui, ó, palhaço. Pô, de fila da puta. Porra, mano. Esse cara ruim, 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 podre, velho. Carai, 17 barra 17, mano. Não, 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 não. Porra, mano. Carai, mano, tem quatro caras aqui do meu lado. Ninguém viu os caras, só eu, velho. Mano, tô desesperado. Gameplay tenso aqui, velho. 18 barra 18, mano. Gameplay tenso, tenso o bagulho aqui. Tô com vontade de reviver ninguém nessa porra, mano. Não deu mais tempo. Tavo la arte! Tavo la arte! Tavo la arte! Vai com 20 mesmo. Ai, estou sozinho. Isso, revive, revive, revive. Estou nem vendo para onde eu vou. Corre, 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 corre. Caralho, você é da frente. Porra, o maluco veio aqui e estrupou todo mundo, velho. Está com uma granada, mano. Faz alguma coisa. Estamos tomando... Ah, mano. Ah, não. Agora sim. Porra, de vacilão, velho. Deixa eu recuperar aqui, né? Quando eu tomei um ali, pá. Porra, mano. Está tensa as coisas aqui. Ninguém... Porra, meu time é muito ruim, velho. Muito ruim. Vai, mano. Mano, os caras ficam daqui. Mano, a gente tem que avançar, velho. Vou ficar aqui, ó. Esperar os caras nascer comigo. Nem assim, mano. Nem assim. Caralho. Não deu tempo de eu trocar para a arma, mano. Vai logo, porra. Deixa eu marcar aqui. Vai, vai, vai. Vai que eu dou cobertura aqui, fora. Desce, filho. Tuco, cara. Que é? Tire, tuco, cara. Gente, eu vou... Nossa, mano. Tire, tuco, cara. Tire. Tire queuran. Munição aqui atrás, ô Vinícius. Munição aqui atrás. Não dá pra me descer aí pra te salvar todo mundo não, velho. Senão eu vou acabar morrendo, mano. Isso, vai, 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 vai. Segura aqui, ó. Mano, fica esperto aí com a neve, mano. Teus caras na mucosa ali, ó. Caralho, você também morre toda hora, hein, Joe? Pô, vou ser obrigado a descer aqui, na miúda. Porra, aí eu descer e morrer aqui, velho. Mano, aqui tá foda, velho. Sai da frente, caralho. Porra, que maluco chato, mano. Agora revive também. Onde eu tô, mano? Oi, eu perdi. Tá aqui não. Derruba essa porra. Porra, mano. Ninguém derruba não, é? Caralho, na hora que eu ia sair, mano. Começaram a jogar na pilantra. Acho que esses caras também, mano. Vai, porra. Aê. Começaram a jogar na pilantra de que esses caras. Reviver ninguém aqui, não. Não, não, não. Para nós, Mano, nos кусaram o trabalho, hein, 거博ие. Não, não. Vamos lá. Cara, melhor tá indo de médico Primeiro eu tava ajudando mais os caras, hein, mano Ninguém revive, ó Porra, ninguém revive mesmo, mano Caracoliz, velho Mentira, mano Porra, descarreguei e fiquei com 46 de assist, mano Mentira, velho Porra Ah, que eu não quero ficar aqui, não Vou passar Vou passar desses caras Tá decidido, acabou, ó Ó o couro que nossa equipe tomou, velho Meu Deus do céu, mano Porra, velho Time sem vergonha, galera Vocês viram a raiva que eu passei nessa partida, né, galera Porra, mano Vamos terminar essa bosta por aqui Só lembra, galera Se não é inscrito, se inscreve Se é inscrito, compartilha, dá aquele gostei Cuide nossa página no Facebook Se inscreve no canal, galera Que time sem vergonha Fui